Olá amigos do canal, muito bem-vindos, meu nome é Luiz e hoje nós temos aqui um sub bem legal, ele é da Clipsch, muito famosa marca em caixas de alta qualidade, aquela caixa que normalmente vem com aqueles falantes cobreados, vocês devem se lembrar. Esse aqui é o modelo KSW10, tem uma família desse gênero aí, 10, 12, 15, e eles são muito, muito eficientes mesmo, bonitos, discretos, a marca é top. Vamos dar uma olhadinha aqui nele, ele tem ajuste de volume, ele tem aqui o low pass, para você regular o nível de baixas e de acordo também com a ligação que você vai fazer, claro, você tem aqui entradas, entradas tipo RCA, mas também com banana, RCA não, me perdoem, fio descascado aqui, o banana aqui direto, e você tem entrada RCA também, então é possível fazer vários tipos de conexão, ele tem ainda o LFE, é a conexão atualmente acredito que a mais utilizada, e aí você liga diretamente, como eu vou fazer aqui com o nosso receiver da Sony, daqui a pouquinho eu mostro ele, eu vou ligar diretamente aqui, vou deixar aqui low pass direto, porque o receiver, ele faz já a divisão, então não é necessário fazer a divisão pelo crossover do nosso sub, e aqui ele tem uma tecla muito interessante, que é desligado, automático e ligado, então posição mais utilizada também é alto, que aí quando você liga o receiver, ele já aciona, logo quase em seguida ele aciona e fica preparado, e quando você desliga o receiver em pouco tempo, ele faz o desligamento automaticamente também, então chave legalzinha aí de usar, ele tem várias informações aqui, de risco, de perigo, e o cabo de força, também está bem legal, muito bacana, ele tem aqui um duto de ar, para fazer aí a movimentação interna do ar, o falante vem aqui embaixo, eu vou tentar mostrar para vocês, ele é um aparelho pesado, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, falante bem legal também, ele vibra muito bacana, o jeito que ele vibra, parece uma onda, e vem a etiquetinha com o modelinho dele ali embaixo, quatro pezinhos aí, bem resistentes, um equipamento bem legal. Eu vou passar as dimensões para vocês, como é habitual, ele tem 34 aqui, de largura, um pouquinho mais de 34, 34, mas não chega a 34,5, ele vai ter aqui de profundidade, contando lá com a frente, que sai um pouquinho, também quase 34, 33,5, e a altura dele, desde o solo, deixa eu achar uma posição aqui, 40, 30, tá, então, essas são as dimensões desse sub, eu vou fazer a conexão aí, virar ele, e a gente já volta para testar esse KSW-10. Prontinho, né, virei aqui, o sub, ele tem um tamanho bem legal também, é bem discreto, dá até para disfarçar ele na sala, né, parece um puffzinho, você põe um vasinho aqui em cima, e, é claro que não, né, gente, então tá aqui, ó, Sony, né, esse é o receiver que vai mandar para a gente, ele tá selecionado lá, tá vendo, LR para as caixas e SW é o sub, tá, eu deixei ele já selecionado para CD, ele é o STR-K751P, tem vários modelos da Sony aí, nesse tipo de, com essas características aí, né, o design, é um gênero muito, saiu muito, vendeu muito, né, a gente vai utilizar aqui para o CD o NS725P da Sony também, né, até fez um conjunto bem legal, não foi intencional, né, e também as caixas Sony, que eu já fiz o vídeo delas e elas estavam aqui, a gente tá praticamente com o conjunto Sony aí, né, são caixas SSB 3550V, né, elas vão tocar aí o estéreo, né, esquerdo e direito, e aqui o sub vai dar aquele grave legal, né, e quando a gente liga o receiver, isso aqui tá em vermelhinho, ele, em alguns momentos, ele fica assim, verdinho, ele já tá pronto, tá acionado, tá ligado, né, isso é bem interessante, porque tem alguns subs que ficam ligados ali direto, né, é meio complicado, você tem que ir lá, desligar o botão e tal, então, esse daqui é bem interessante, tem sistema automático aí, mas sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos dar o play aqui, e a gente vai passar algumas músicas aí, tá, a gente vai notar que ele acentou os graves, né, é claro, a gente tá num som baixo aqui, né, mas ele numa sala, no piso, faz até tremer, tá, gente, vamos lá, vamos passar um pouquinho aqui. O legal é que ele nem tá forçando, viu, tá bem suado aqui, viu, vamos passar outra aí, vocês vão tendo uma ideia aí. O som fica bem mais intenso, né, mais cheinho, o som fica bem cheinho, é bem legal. Muito bom, acho que deu pra ter uma ideia, né, da capacidade aí, é claro, eu não estou dando um volume muito, muito alto, onde ele poderia fazer uma demonstração talvez melhor, porque aí vai pular a mesa, vai saltar CD, aí já vira um salseiro, né, então, só pra demonstrar que tá funcionando e como que ele é, eu acho que se você gostou, dá o joinha pra gente aí, não custa nada, você pode se inscrever, você pode compartilhar, né, e tá aí presente com a gente nos próximos vídeos com equipamentos desse gênero, equipamentos mais antigos, em geral mais antigos, e alguns não tão antigos assim. A gente conta com vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, vamos dar um grauzinho, vamos mudar aqui a faixa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí